Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um voo aqui no canal ps.drone. Hoje eu começo com essa imagem, olha só, cantor Anderson Freire aqui na cidade de GQE vai se apresentando aí no palco da Praça da Bíblia, comemoração ao Dito Evangélico aqui na cidade e você já vai curtindo comigo essas imagens. Olha só pessoal, a Praça da Bíblia hoje lotada, vamos fazer esse giro aqui exatamente para você ver o quanto está cheia a praça, olha só, praça que foi reformada recentemente, a prefeitura fez um belíssimo trabalho reformando essa praça e aí você vai acompanhando comigo essas imagens já nesse comecinho de voo aqui no canal ps.drone. Eu já vou fazendo aquele pedido que é sempre importante para o nosso canal, acompanha sempre os nossos vídeos, acompanha sempre os nossos voos e ainda não se inscreveu no canal, já aproveita para se inscrever, você se inscrevendo ativando o sininho de notificações, assim você será notificado sempre que postarmos conteúdos novos, bacana? Lembrando que você pode nos seguir também pelo Instagram, arroba ps.drone, olha só, pessoal aí como você pode observar a praça lotada e aí nós vamos acompanhando essas imagens aqui. Eu cheguei a fazer uma live pessoal, iniciei uma live aqui, mas estava perdendo muito sinal, provavelmente internet fraca, alguma coisa assim. Essa praça tem internet gratuita, se não me engano é a única DJ que já tem aí esse recurso, internet gratuita, mas muita gente, com certeza aí, muita gente está usando a internet da praça que é aberta, então não deu para fazer a live usando a internet da praça, tentei com a internet do celular também, mas ficou travando bastante, aí resolvi desistir da live e fazer esse voo bacana para vocês que nos seguem no canal, olha só, na hora da live eu fiz uma passagem por aqui, vamos repetindo aqui, vamos repetindo aqui essa passagem, pessoal aí embaixo, cantando, acenando e aí nós vamos voando baixo, olha só, a moça ali embaixo deu um tchauzinho e nós vamos voando baixo e levando para vocês imagens de alta qualidade aqui no canal ps.drone. Hoje voando com o DJI Mini 3 Pro, tá pessoal? Drone DJI Mini 3 Pro, vamos fazendo aqui o nosso segundo voo, eu tenho o primeiro voo que fiz, voo teste que fiz com esse drone, não postei ainda, vou estar postando já já, vou estar postando aí mais um voo bacana para vocês, primeiro voo com o DJI Mini 3 Pro, é o novo drone aí da nossa frota. Eu já quero mandar uma luz toda especial para o Elvi Vasconcelo, Elvi Vasconcelo, pessoal, é o motorista daquela carreta que eu filmei lá na ladeira do Mutum, o último vídeo que fiz, um dos últimos vídeos que eu postei no canal, eu mostrei um acidente que ocorreu lá na ladeira do Mutum e o motorista daquela carreta é o Elvis Vasconcelo, o Elvis que comentou no vídeo e falou que teve várias escoriações, mas graças a Deus está bem. Lá no comentário dele, ele agradeceu a todos aí pelas mensagens que deixaram aí no nosso vídeo, as mensagens que deixaram para ele aí no nosso vídeo. Beleza? Um abraço para você, Elvis, melhora meu irmão, que logo logo você volte a estar fazendo aí o que com certeza você gosta muito de fazer, que é estar na boleia do seu caminhão viajando o Brasil afora. Beleza? Eu falo com certeza gosta de fazer porque é raro você encontrar um caminhoneiro que não é apaixonado pelo que faz, que não ama aquilo que faz. E o Elvis com certeza é mais um desses amantes da boleia do caminhão. Por aqui nós vamos fazendo esse giro, voando lentamente aqui sobre o pessoal aqui na praça e você acompanhando mais um show de imagem. Olha só pessoal, observando aqui se o DJI Mini 2 a imagem já era boa, o pessoal já elogiava sempre a imagem. Olha só que imagem eu vou compartilhando aqui do DJI Mini 3 Pro, voo noturno e a imagem, essa imagem perfeita como você pode curtir comigo aqui nosso voo. Show demais, hein? Chegando aqui vamos aproximar um pouco mais aqui do palco, é mais uma comemoração do Dia do Evangelico aqui na cidade de Jequié. E eu vou tendo a honra de estar compartilhando com todos vocês que nos seguem aqui no canal, todos vocês que têm nos ajudado a fazer esse canal. Pessoas como o meu amigo José Câmara, lá de Salvador, sempre comentem nossos vídeos. A Aide Alves, o meu amigo Pastor Gedeval Meira, sempre aí deixando seus comentários, sempre curtindo os vídeos do PS. Isso é bacana demais, meu amigo ali é Zé dos Santos, o Ademir Pereira. Bacana demais, pessoal, bacana demais quando eu posto um vídeo, volto lá depois e vejo seus comentários. Isso é legal demais. Pessoal, eu gostaria muito de, em um evento como esse, deixar tocando aí o som ambiente, o som do evento. Mas o YouTube é bastante rigoroso com relação a direitos autorais, tá certo? Então, se eu deixar aí tocando a música, por exemplo, que o Anderson Freire está cantando nesse momento, eu posso receber uma reclamação de direitos autorais do YouTube, beleza? Por isso, normalmente a gente deixa, ou deixa como fundo, o fundo bem baixinho, ou então deixa sem fundo, é o caso desse vídeo de hoje, beleza, pessoal? Tá explicado aí por que que não deixamos o som ambiente. O pessoal às vezes fala, Val, por que você não deixa tocar? Eu gostaria muito, seria até melhor do que o Val está narrando. Mas, infelizmente, não podemos. O YouTube, como eu falei, é bastante rigoroso com essa questão de direitos autorais e precisamos respeitar, né, pessoal? É isso aí. Quem está sempre acompanhando os nossos vídeos é o meu amigo Nildo Drones. O Nildo Drones, que, se não me engano, é lá de Vitória da Conquista. Ele está aí sempre acompanhando os nossos vídeos, sempre deixando seus comentários. Bacana. Um abraço pra você, meu amigo. Também é da Hilton, o canal Elefone Tecnologia. O Joãozito Abreu, que é lá de Itabuna, cidade do meu amigo Zedrones. É isso aí, o Zedrones, que também está sempre nos atualizando com imagens bacanas aí da região sul da Bahia. Top demais. Quem também está sempre acompanhando os nossos vídeos é o Avenilson Pedra. Ele que é lá da cidade de Poções. Ele falou no último vídeo, Val, pela primeira vez eu vi você falar o nome da minha cidade. Hoje eu não falei só o nome da sua cidade, falei o seu nome também, Avenilson. Um abraço pra você, meu amigo. Sempre bom ver os seus comentários aqui no nosso canal. Bacana. Temos aqui a Bíblia, né? Praça da Bíblia, tem que ter a Bíblia. E aí vamos fazendo essa aproximação. E quem faz essa Bíblia, pessoal, quem faz essa escultura, é um inscrito aqui do canal. Eu tive o privilégio de conhecê-lo no último voo que fiz aqui. Foi exatamente na inauguração da praça, ou na reinauguração da praça. É o meu amigo Ciro, da Arte Nox. Está aí sempre comentando em nossos vídeos também. Um abraço, Ciro! É isso aí, o Anderson Freire vai mandando ver aí no palco o pessoal animados. Aqui embaixo vão acenando aí, cantando. Bacana demais, hein, pessoal? Como eu falei, não posso liberar aí o som ambiente por questão de direitos autorais, beleza? Olha só, fazendo o giro aí, você vê aí o pessoal fazendo a festa, acompanhando aí a apresentação do Anderson Freire. E fazendo a festa também com a presença do drone. Drone do PS vai chegando, o pessoal sempre fazendo a festa. É claro que nesse momento aí, o cantor está se apresentando. Acho que eles estão fazendo a festa mais com o cantor lá do que com o drone do PS. Olha só, fazendo a aproximação aqui. O rapaz com o celular na mão ali, fazendo uma foto. Top demais, hein? E aí como eu estava falando sobre a qualidade de imagem desse drone. É fantástica, viu, pessoal? Olha só que top essa imagem. Se a do Mini 2 já era boa, Mini 3 Pro, muito melhor. Um abraço especial ao Antônio da Revista. Antônio da Revista, sempre acompanhando aí os nossos voos. E o seu filho, o Robertão. Eles moram em Brasília. Moram em Brasília e estão sempre ligados no canal PS.Drone. Olha só que legal. Bom demais. Esse feedback aí, vocês sempre deixando seus comentários, falando de onde está, qual a cidade que você está morando, de onde está acompanhando. Isso é legal demais. Assim como o meu amigo Rodrigo Moraes. Rodrigo Moraes, que é de GQE. Foi para São Paulo. Morou vários anos em São Paulo. Acho que mais de 20 anos em São Paulo. E começou a assistir o vídeo do PS, Junei Passos, Gilmar Lisboa. Gilmar Lisboa, que está aqui na praça, pessoal. Com certeza está por aqui gravando também. E certamente virá aí vídeo novo do Gilmar Lisboa. Sempre grava esses eventos também e está postando no seu canal. Lá no canal GQE, Gilmar Lisboa. E o Rodrigo Moraes, acompanhando os nossos vídeos, não resistiu, pessoal. Veio embora. Já recebi o comentário de várias pessoas que falam. Val, só de assistir o teu canal, assistir os teus vídeos, sinto o desejo de voltar para a minha cidade. Voltar para a minha terra natal. E está vendo um evento como esse na nossa cidade, cidade de GQE. Com certeza, certamente bate aquela vontade de voltar e está aí na sua terrinha. Né, pessoal? Você que é daqui de GQE sabe do que eu estou falando. Vamos seguindo aqui. Voando baixinho. E compartilhando essas imagens bacanas com todos vocês que nos seguem aqui no canal. Já vou voltando, pessoal, para estar encerrando o vídeo. Porque estou ficando sem bateria, tá? Estou voando com essa bateria desde cedo. Iniciei a live aqui. Fiz uns 10 minutos de live. Não estava legal. Tentei novamente. Também não ficou legal. Resolvi gravar esse vídeo. E vou chegando aqui, já encerrando o nosso voo. Meu copiloto hoje é o Marcos, que já está se preparando aqui para pegar o drone. Vou entrando aqui já para encerrar. Fiquem todos com Deus. Fiquem na paz. E até o próximo voo. Tchau. A gente se fala. Tchau. Tchau.